Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o estudo de variáveis canônicas utilizando o nosso pacote Multivariate Analysis. A gente já falou sobre várias outras funções em vídeos anteriores, vale muito a pena vocês assistirem esses vídeos. Eu já ensinei como que a gente instala o pacote, a partir do momento que ele já está instalado, para ativar basta a gente escrever Library e colocar aqui dentro o nome do pacote. Multivariate Analysis, dão Ctrl Enter, o pacote já está ativado. Para ver o manual é só colocar uma interrogação, o nome da função, Ctrl Enter, apareceu o manual ensinando aqui em português de forma bastante clara para que o pacote serve, como que a gente consegue utilizar ele. Variáveis canônicas, a gente tem uma função chamada Variáveis Canônicas. E clicando em cima dele a gente vê quais são os argumentos necessários para que esse pacote funcione. Nós precisamos ter o nosso arquivo de dados para ser feito a manova, que a partir da manova a gente tem informações que a gente consegue obter o estudo de variáveis canônicas. E a forma como a qual nós vamos configurar o nosso conjunto de dados é a mesma forma como a qual a gente já explicou anteriormente na aula que a gente falou sobre manova. Então se ficar dúvida sobre como a gente precisa configurar o conjunto de dados, assista a aula que a gente falou sobre manova. Modelo a mesma coisa. Na aula da manova a gente falou sobre o modelo 1, 2, 3, 4 e 5. Não vou falar aqui de novo. Fator, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é esse argumento. x-lab, y-lab é o nome do eixo x do eixo y, que vai aparecer no nosso gráfico. cr, vai aparecer para a gente a contribuição relativa de cada variável canônica. cor-plot, se a gente quer que apareça setinhas lá com as nossas variáveis respostas. bty são diferentes opções de bordas no nosso gráfico de variáveis canônicas. Percentagem é um valor que a gente não precisa preocupar muito em mexer aqui. Ele é só para a gente ter um maior espaço entre as laterais dentro do nosso gráfico em relação aos nossos valores. Então, se eu colocar um valor de zero ou um valor muito baixo, pode ser que a gente vai cortar alguns tratamentos. Quando eu coloco um valor mais alto, todos os nossos tratamentos, nossos objetos, os nossos indivíduos, os nossos pontos, eles estarão enquadrados dentro da nossa imagem. Então, a gente tem aqui vários arquivos de exemplo, vou abrir aqui todos eles, vou copiar, vou colar aqui, e nós vamos falar aqui sobre cada uma dessas possibilidades de uso da função. Então, se o nosso experimento é em DIC, tem aqui o exemplo dos dados em DIC. Eu não vou mostrar cada um desses exemplos que a gente já fez isso lá na aula da Manova. E vou colocar aqui, dados de DIC, vírgula 1, vai aparecer aqui para a gente o nosso gráfico de variáveis canônicas, a explicação de cada uma, que a gente consegue interpretar então o que está fazendo com determinado tratamento de diferença dos demais. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria sobre isso, dá uma olhadinha na minha playlist chamado curso de análise multivariada. Se eu ainda não tiver falado sobre variáveis canônicas, em breve eu vou falar. Mas, de qualquer forma, nós interpretamos as variáveis canônicas utilizando o mesmo raciocínio que a gente utiliza para interpretar os componentes principais. Então, a forma de interpretação é a mesma, ok? E vídeos de componentes principais a gente já tem aí no canal. DBC. Nós vamos carregar o dado de DBC e o nosso modelo vai ser igual a 2. Lembrando aqui que modelo 1 é DIC, modelo 2 é DBC, 3 é TQL, 4 é fatorial em DIC e por aí vai. Então, TQL, vou colocar aqui modelo 3, já apareceu aqui a nossa figurinha de variáveis canônicas, os dados aqui que são muito importantes. O que é importante a gente saber? Muitas vezes, vocês podem usar isso com o conjunto de dados de vocês e dar um erro. Mas esse erro não está no pacote, necessariamente. Ele é um erro em função do conjunto de dados de vocês. Vocês podem ter algum problema de múltipla lineidade, se tiver não vai dar certo. O número de variáveis e respostas que vocês estão estudando deve ser menor do que o número de grau de liberdade do resíduo de vocês. Caso contrário, também não tem como estudar o conjunto de dados pelas variáveis canônicas. Então, pode dar alguns erros aqui em função do conjunto de dados. Se o nosso experimento é em fatorial, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de fatorial DIC, eu vou ter que colocar um argumento a mais, indicando o que eu quero que apareça no gráfico. Se eu colocar fator A, dois pontos B, vai aparecer todas as nossas combinações dos níveis do fator A com o fator B, ou seja, todos os nossos tratamentos. Se eu colocar apenas o A, vai aparecer apenas, como vocês podem ver aqui, os níveis do nosso fator A. E se eu colocar fator B, vai aparecer apenas os níveis do nosso fator B. O que é que é importante a gente comentar? Como que a gente vai saber qual que é o melhor a ser utilizado? Uma boa estratégia é a gente olhar a manova. Se nós formos olhar a manova, considerando que é, por exemplo, o método de Roy, nós vamos ver que a interação é significativa. Essa interação é significativa do ponto de vista multivariado, então é mais legal a gente fazer o desdobramento. Ou seja, a gente considerar aqui dentro da nossa figura, todas as combinações dos níveis do fator A com o fator B. Ou seja, essa primeira opção aqui, A, dois pontinhos B. Outra opção, pessoal, é nós utilizarmos o experimento em DBC, então tem aqui um outro exemplo e o mesmo raciocínio. Nós podemos olhar aqui na manova, verificar como que está a significância, a gente teve aqui uma interação significativa, então eu posso fazer a dispersão da forma como a gente fez aqui, apresentando a combinação de todos os níveis do fator A com todos os níveis do fator B. Então aqui nos dados dois a gente tem diferentes embalagens, seis diferentes embalagens e diferentes temperaturas. Então apareceu aqui o nosso tratamento, o fator A, underline o valor do nil do nosso fator B. E usando o mesmo raciocínio, se fosse para a gente estudar só o fator embalagens, que é o fator A, a gente tem aqui as nossas seis embalagens, se fosse estudar só isoladamente o nosso fator B, só colocar aqui o B. Lembrando que se a interação é significativa, é legal a gente utilizar essa opçãozinha aqui em cima. E, como a gente já falou, é possível personalizar o gráfico de vocês, mudando aqui alguns argumentos que a gente explicou aqui em cima, como o nome do eixo X, do eixo Y e por aí vai. Então é isso, pessoal. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com colegas de vocês, sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal, ok? E fica de olho aí que a gente vai acrescentar muitas outras funções nesse nosso pacote. Cada dia ele vai estar um pouquinho mais completo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.